Música Vem pra noitada, vem pra balada, vem ouvir o que é bom Vem ouvir o que é bom Vem ver o que é do Helder, olha aqui demais, vem curtir nosso som Tá, nós chegou, vem curtir a balada, vem curtir a balada, vem curtir a balada Bola e buísque, bebida gelada, tô vidrado no som A mina chega, olha aqui demais, quer mostrar como faz Eu fico louco, alucinado, ela me satisfaz Jeito envolvente, olhar sensual Mas já tô passando mal, abana papai, abana papai Ela sabe o que faz, abana papai, abana papai Ela sabe o que faz, loira morena pra mim tanto faz Mas já tô passando mal Abana papai, abana papai Ela sabe o que faz Abana papai, abana papai Ela sabe o que faz Flora morena pra mim tanto faz Mas eu tô passando mal É, não tem jeito Ela sabe que é demais Tô ficando doido, doido, ficando maluco Te quero cada vez mais, preta Sai da noitada Vem pra balada Vem pra ver o que é bom 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 Olha aqui demais Vem curtir nosso som Vem curtir nosso som A história chegou, vem curtir a balada Vem curtir a balada Vem curtir a balada Pode coísque, bebida gelada Tô vidrado no som A mina chega, olha aqui demais Quer mostrar como faz Eu fico louco, alucinado Ela me satisfaz Jeito envolvente e olhar sensual Mas já tô passando mal A pana papai, a pana papai Ela sabe o que faz A pana papai, a pana papai Ela sabe o que faz A pana papai, a pana papai Ela sabe o que faz Flora, a pana papai, a pana papai Ela sabe o que é bom A pana papai, a pana papai Ai eu tô passando mal Mas já tô pasando mal E aí